Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse pano de prato com esse barradinho grande e econômico Já tem passo a passo desse barradinho no canal, ele está em um vídeo anterior a este E no passo a passo esse barradinho está com a linha na cor rosé Vou começar mostrando a estampa do pano e todos os detalhes desse barradinho A estampa do pano é essa Esse pano ele é um pano simples, a trama dele não é muito fechadinha Com caseado em toda a volta do pano Caseado simples E esse barradinho aqui na parte de baixo Barradinho grande e econômico, fácil e rápido Vou mostrar ele virado aqui para baixo E vou virar o pano para mostrar o tamanho que ficou esse barradinho Pode ser feito nas cores do Natal Também ou em outras cores Deixa eu virar o pano para mostrar o tamanho que ele ficou Fica assim o barradinho virado E esse barradinho ficou com o tamanho Vou pegar a régua para mostrar o tamanho que ele ficou Ficou com o tamanho de 6 centímetros e meio Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha O link do passo a passo Vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo Aí quem quiser fazer esse barradinho no pano de prato É só dar uma olhadinha no link Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo